Olá, bom dia, tudo bom? Vamos lá para a nossa aula de hoje de matemática. Nós vamos dar sequência no conteúdo que a gente vinha estudando, que é sobre a multiplicação. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho mais aprofundado sobre a multiplicação. Então, a gente trabalhou na aula passada sobre dobro, triplo, né? O dobro que é somar duas vezes o mesmo número, e o triplo somar três vezes o mesmo número, quádruplo, quatro vezes, quíntuplo, cinco vezes, o mesmo número. E hoje, nós vamos ver um pouquinho, iniciar o nosso conteúdo sobre a multiplicação mesmo. Então, aqui na nossa apostila, a gente está na página 24, na atividade 19, onde diz assim, observe os caiaques e a quantidade de pessoas que cabem em cada um. Em seguida, preencha o quadro de acordo com o exemplo. Então, essa aqui é a nossa atividade, né? Onde nós temos os caiaques com as pessoas dentro. Cada caiaque, cada barquinho desse aqui, esse barquinho se chama caiaque, ele tem duas pessoas dentro. Vocês estão vendo que cada um tem duas pessoas, tá? Então, aqui no quadro da outra página, a gente vai preencher fazendo a soma das pessoas que estão dentro dos caiaques. Então, aqui, por exemplo, diz assim, quantidade de caiaques, oito. Quantas pessoas têm cada caiaque? Duas. Então, nós vamos somar oito vezes o número dois, que é a quantidade de caiaques com duas pessoas dentro. Então, vai ficar assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes o número dois. Porque aqui está dizendo que são oito caiaques. Então, a gente vai ter que somar oito vezes o número dois. Aqui embaixo, está dizendo dois caiaques. Então, nós vamos somar duas vezes o número dois. Uma, duas. E assim nos outros caiaques. Cinco caiaques soma cinco vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes o número dois. E aqui a gente coloca quanto que vai dar essa soma, tá bom? Aqui, ó, como é um caiaque, eu só vou colocar uma vez o número dois. São seis caiaques, eu vou somar seis vezes o número dois. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aí, vamos colocar o resultado aqui. Então, esse número aqui, desse lado, que é o número de caiaques, vai indicar quantas vezes nós vamos somar o número dois. Por que o número dois? Porque cada caiaque tem duas pessoas dentro. Então, nós vamos, se a gente somar aqui, por exemplo, oito caiaques, nós vamos somar oito vezes o número dois. Então, nós vamos saber quantas pessoas tem oito caiaques, que são dezesseis pessoas, tá? Então, esse cálculo vai servir pra gente descobrir quantas pessoas cabem nessa quantidade aqui de caiaques, certo? A próxima atividade diz assim. Em cinco caiaques cabem quantas pessoas? Vocês vão olhar aqui nessa tabelinha que vocês fizeram. Essas atividades aqui abaixo, a letra A, B, C e D, vocês vão responder olhando esse quadro que vocês já fizeram. Um grupo de dezesseis pessoas ocupará quantos caiaques? Em quatro caiaques cabem quantas pessoas? Na letra B, é um grupo de dezesseis. Dezesseis não tem no quadro aqui, mas vocês podem fazer também a somatória. Somar dezesseis vezes o número dois, tá? Um grupo de dez pessoas ocupará quantos caiaques? Ah, então, de dez também tem no quadro. Essas situações apresentadas nos exercícios anteriores podem ser resolvidas por meio de operação chamada multiplicação. Então, essas operações, elas são operações de multiplicar. Por quê? Porque nós colocamos várias vezes o mesmo número, né? Então, aqui diz assim, veja. Em um caiaque cabem duas pessoas. Em oito caiaques cabem quantas pessoas? Então, soma-se o número dois oito vezes, né? A gente vai somar o dois oito vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Que é igual, né? A dezesseis. Ou seja, oito vezes o número dois vai dar dezesseis. É um cálculo de multiplicação, uma conta de multiplicação. Lê-se. Oito vezes dois é igual a dezesseis. Essa operação indica que o número dois está sendo somado oito vezes. Então, quer dizer que a gente vai somar dois mais dois mais dois mais dois mais dois oito vezes. O símbolo que indica a operação de multiplicação é o x, né? É o sinalzinho de vezes ali, ó. Esse é o símbolo que indica a multiplicação. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Oito vezes dois. Então, é usado o xzinho pra fazer o sinal de vezes. Aí, nós vamos pra página vinte e seis. Na página vinte e seis, diz assim. Tem o desenho, analise a imagem e responde os itens de A a C. Então, aqui nós temos os aviões e dentro de cada aviãozinho tem duas, é, tem três pessoas, ó. Três crianças dentro de cada aviãozinho. Então, aqui vai perguntar assim. Há quantos aviõezinhos? Fácil, né? Quantas pessoas cabem em cada um deles? A quantidade total de pessoas nesse brinquedo corresponde a quanto? Quantas pessoas tem no total nesse brinquedo? A multiplicação adequada para essa situação é quatro vezes três. Por que quatro vezes três, ó? Aqui embaixo eu falo, ó. Que é quatro vezes três. Por que quatro vezes três que fala aqui embaixo? Porque são quatro aviões com três pessoas em cada um. Então, a gente vai somar quatro vezes três pessoas. Quatro vezes três, tá? Aí, nós vamos para a página vinte e sete, que vai dar um quadro igual aquele que nós já fizemos com o número dois lá dos barquinhos, dos caiaques. Em cada aviãozinho do parque de diversões, cabem três pessoas. Preencha o quadro de acordo com essa informação. Então, vocês se lembram que agora não é mais duas pessoas. Agora são três, ó. Tem três em cada barco. Então, vocês vão fazer a mesma coisa nesse quadro aqui. É, no aviãozinho. Um aviãozinho tem três pessoas. Quatro aviões. Quantas vezes nós vamos somar o número três, que é a quantidade de pessoas? Vamos somar quatro vezes. Uma, duas, três, quatro. Porque são quatro aviões com três pessoas em cada aviãozinho. Então, a gente vai somar quatro vezes o número três, que é a quantidade de pessoas que tem em cada avião. Depois, embaixo, a mesma coisa com o número sete. Nós vamos somar sete vezes o número três, porque são três pessoas em cada avião. São sete aviões com três pessoas em cada um. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, a gente vai somar tudo isso aqui para dar o resultado de pessoas que têm sete aviões. E assim vocês vão fazer com as outras quantidades de avião. Certo? Aí, embaixo, diz assim. A multiplicação por três é muito fácil. Siga o exemplo e treine um pouquinho. Três mais três é igual a seis. Então, duas vezes o número três, ou seja, duas vezes três é igual a seis. Três mais três mais três é igual a nove. Três vezes o número três, ou seja, três vezes três, que é igual a nove. Então, vocês vão continuar seguindo o exemplo aqui, fazendo aqui embaixo também, tá? Vão contar quantas vezes que está somando o número três. Vão colocar o resultado aqui e dizer que quantas vezes que ele foi somado, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Vamos contar aqui, uma, duas, três, quatro vezes, né? Quatro vezes três. Somando os três mais três dá seis, mais três nove, mais três, doze. Então, quantas vezes foi somado o número três? Foram quatro vezes o número três, que o total é doze. Então, vocês podem preencher dessa forma assim, ó. Tá? Podem preencher colocando ali, quantas vezes foi somado o número três, certo? Qualquer dúvida, a prof está à disposição para as mamães perguntar. Podem mandar, podem mandar mensagem que a prof responde. A nossa aula de matemática vai vir só até a página 27 hoje, porque na escola nós teremos a programação do dia da criança novamente, tá? Então, nós ficamos por aqui hoje com a nossa aula de multiplicação. e, como a prof falou, qualquer dúvida é só entrar em contato com a prof. Um beijo para todos e uma boa quarta-feira.